OP Cidade. Oferecimento Galeto na Brasa. Concreto forte. Descontaço materiais de construção. Barbearia do Mineiro Matuto. JS Ribeiro, o atacarejo dos colchões. Com o objetivo de combater a pandemia de Covid-19, a Prefeitura de Rio das Ostras iniciou uma nova etapa de vacinação que contempla idosos acima de 80 anos. Começou neste dia 4 de março mais uma etapa de vacinação contra a Covid-19 em Rio das Ostras. Idosos com idade a partir de 80 anos foram privilegiados nesta etapa. A ação ocorreu entre 9 da manhã e 4 da tarde. Para ser vacinado, será necessário apresentar documento com foto e CPF ou cartão do SUS. Idosos que perderam aplicação na faixa etária de 85 anos ou mais poderão comparecer aos polos de vacinação e, desta forma, garantir a imunização. Os locais de vacinação estão disponíveis na página da Prefeitura na internet. E muitos compareceram para receber a dose. A senhora já tomou a vacina e já está protegida, está imunizada? Só depois da segunda dose, aí que eu vou me sentir segura. O que a senhora acha dessas pessoas que não estão se protegendo, andando na rua sem máscara? É muito difícil, tem que andar de máscara, né? Mas muita gente anda sem. A senhora se sente mais tranquila depois de ter tomado a vacina? Ainda vou tomar a segunda dose, aí que eu vou ficar tranquila. Por enquanto, ainda não estou tranquila. Só depois que tomar a segunda dose. No seu ciclo de amigos, a senhora tem alguém que foi uma vítima da Covid-19? Ah, tinha uma vizinha lá que diz que teve, mas eu nem vi, já está boa. Doeu a injeção? Não. Tranquilo? Tudo bem. Então, muita saúde para o senhor. Muito obrigado e saúde para você também, né? Se você ainda não percebeu, fique atento. O valor da passagem das vans que circulam no município tiveram um aumento na tarifa, de R$ 2,80 para R$ 3,00. Já as linhas que fazem as localidades de Cantagalo e Rocha Leão passam a custar agora R$ 3,30. Faça com que este conteúdo chegue a um número maior de pessoas. Compartilhe. Fique sabendo o que acontece na cidade. Acesse Canal Opea, audiovisual nas redes sociais e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Um grande abraço e até lá. Música Acesse Canal Opea, audiovisual nas redes sociais e inscreva-se no nosso canal no YouTube.